Deixa eu ver que esse leão também quer me enfrentar, cara. Só toma aqui, ó. Pô, leão. Toma, cara. Toma aqui, ó. Toma aqui. Hiiii, hein, meninos e meninas. O meu canal, que tá falando aqui, Rodrigo Espich. E eu tô começando mais uma gameplay aqui de Weird Savannah. E hoje nós estamos, como, galera, nós estamos aqui com o nosso querido búfalo. Olha esse búfalo aqui, que bonitinho, cagordão. Eita, nóis. A galera pediu me gravar aqui o Weird Savannah, então tô trazendo aqui o Weird Savannah pra vocês. Vamos tentar sobreviver com esse búfalo aqui. Não tenho muito de jogar com o búfalo, né? Não conjuguei, tô jogando a primeira vez. Deixa eu comer esse capizinho aqui. Aí, ó, ele come sim, ó. Então... Fome aqui, ele não vai passar. Que tem água, tem comida, que é vontade. Só que... Opa! Nossa! Olha o quanto de leão tem aqui, cara. Oi, leões. Tudo bem? Tem um crocodilo. Nossa, que lindo, cara! Olha pra esse crocodilo. Epa! Não vem não, leão. Vem não. Fica aí no seu cantinho, de boa. Oi, crocodilo. Olha o crocodilo, cara. Passando por cima do crocodilo. Não faz nada. Ih! Bicho, olha os leões aqui. Tá brigando com a gazela, cara. Não bate no bichinho, não. Bate no bichinho, não, leão. Bate no bichinho, não. Sai fora. Sai fora, parceira. Sai fora daqui. Vai. Cai fora. Vamos. Não acredito que bata nos herbivores aqui na minha frente, não, cara. Nos amiguinhos, não. Vamos. Cai fora. Ih! Acredou. Ah, essa trouxa. Sai fora, sai fora. Me solta, me solta. Me solta, leão. Me solta, me solta. Desculpa, desculpa, desculpa. Não! Pau! Hum, eu vou te bater, cara. Sai fora. Me solta. Isso aí, eu falei pra me soltar. Toma. Ah, cara... A leoa não me soltou, não. Toma. Ih! Toma, leoa. Eu vou pegar a leoa lá em cima, cara. Vou pegar ela, vou pegar ela. Toma. Hummm. Agora você já tá um valetona, né cara? Toma, toma. E aí, crocodilo. Crocodilo, 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 crocodilo. Não! e solta me solta não 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 aqui na água não cara eu vou morrer meu Deus do céu velho socorro socorro me solta cocodilo ai consegui sair da água me solta me solta cara isso vai vai você consegue ai ai não 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 água não cara água não vou morrer cara vai corre corre sai daí sai daí cara isso vai 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 nossa bicha menina acabou velho sai fora cara agora cara na moral velho é que eu disse não que solta seu gripado nojento me solta já podia que eu conheço agora você cara e pior que minha estamina acabou velho sai fora sai fora nossa cocodilo vem buscar cara como é que ele fode meu Deus do céu velho cocodilo o gripado me pegou sai cocodilo sai cocodilo me solta cara não 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 me mate não por favor me deixa minha vitinha cara não me mate não sai 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 nossa velho esse cocodilo é muito forte velho se eu ficar na água por muito tempo minha estamina vai baixar velho sai cocodilo me solta cara larga de ser nojento cara para não me mate não velho me mate não desculpa desculpa me mate não nossa cara ele me matou agora voltamos aqui com o nosso querido leão ah moleque cadê o gazelo vem aqui agora cara nossa gaza deu no pé já velho pula acho que leão frouxo aqui casado oi vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá tá correndo cara eu tô com medo daquele crocodilo velho nossa se a gente acabou já era já era não dá mais olha outro búfalo ali cara olha o leão vou esperar a minha recuperar aqui nosso bicho tá atacando que o búfalo cara não e tá o crocodilo que me pegou ali ele vai pegar aquele búfalo, cara. Não, não, não. Olha aquele cocodilo aqui, cara. Vou dar nele aqui, ó. Ai, ai, corre, 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 corre. Pra ele não me querer pegar de novo, eu vou descontar, vou descontar. Vem cá, cocodilo. Olha lá, ele tá destruído com o búfalo. Toma, 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 toma. Eita, agora ele pegou. Ai, corre, 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 corre. Vai, vai, cadê, 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 deixa eu ver. Bora, cocodilo feio. Olha lá, os bichos tudo em cima dele. Ele feio, outro leão. Solta ele, solta ele. Solta ele, cara. Solta ele, solta ele. Ih, deu nois. É um futebol todo por um. Eita, mas ele tá doido aqui. Solta ele, cocodilo, solta ele. Solta, cara. Solta ele, velho. Solta meu amiguinho. Amiguinho não, é a minha espécie, mas não é meu amigo não. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Solta, solta ele, cara. Solta ele, cara. Não, não, não posso ir com ele, não. Não posso ir com ele, não, cara. Faz, não. Vai, para. Toma, toma, toma aqui, ó. Eita, me pegou agora. Me ajuda, cara. Nossa, traíra, cara. Eu acho que ele não tá me ajudando, não, velho. Me solta, me solta, cocodilo. Eu vou morrer, cara. Nossa, meu amiguinho. Eita, nós. O que eu estou pegando? O que eu não quero soltar mais, não? Sai, sai, vem outro crocodilo. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ah, não. Voltou para a água. Voltou para a água. Tá de boa. Tá tranquilo. Nossa, matou caselinha aqui, velho. Olha pra isso. Nossa, grudada. Eita, quase, velho. Aqui tá morto, velho. Eu vou encher minha fome aqui. Aproveitar que já tá mortinha aqui, né, cara? Já caçaram aqui já, então... Só encher minha fominha aqui. Aí, fominha tá cheia. Vamos beber um pouquinho de água. Olha as gazelas tudo pulando doida, cara. Os crocodilo não para, hein? Olha o peito, tá nóis. Olha a gazela voando para tudo que é lado. Meu Deus do céu, velho. Que que foi isso, cara? Olha aqui o búfalo, velho. Vixe, ele tá um acerto doido aqui. Olha o búfalo. Oi, búfalo. Deixa eu ver que esse leão também quer me enfrentar, cara. Só toma aqui, ó. Que foi, leão? Toma, cara. Toma aqui, ó. Toma aqui. Eita, pegou o búfalo. Vamos pegar o búfalo. Vamos pegar. Eita, nós estamos brigados doidos aqui, cara. Pegou, pegou. Ah, não, não o que, rapaz? Já era. Ah, moleque. Já era. Eita, nóis. O leão me matou, cara. Nós voltamos aqui com o nosso querido guinúcio. Olha o que eu tô vendo ali. Tô vendo. Tinha um... Cadê o búfalo, cara? Vou botar aqui agora. Nossa, como esse guinúcio é rápido, cara. Eita, nóis. Cadê? Eu quero ver um lago. Quero um lago. Quero um lago. Cadê o lago? Olha, eu tô ouvindo o grito aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um pouquinho no búfalo. Toma aqui, ó. Eita, nóis. Eita. Sai assim já, ó. Atacando e saindo correndo, ó. Ele não consegue pegar a gente. Vamos lá, vamos lá. Toma, 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 toma. Eita, nóis. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Toma, toma, toma. Solta o búfalo. Solta o búfalo, carinha. Solta o búfalo. Não, 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 não. Solta o búfalo. Não, 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 não. Sempre vai tentar ajudar os outros. Me quebra, cara. Solta o búfalo, velho. Solta, 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 solta o búfalo. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, ele matou o búfalo, cara. Que nojento, velho. Não pode, cara. Eita, tá querendo pegar agora também. Eita, corre, 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 corre. Eita, me engravou. Não, 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 não. Eita, mas fui, fui, fui. Eita, mas... Eita, corre, 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 corre. Não vou pra lá mais não. Não vou pra lá não. Vou pra lá não. Eita, foi quase, cara. Foi muito pouco. O bug inúcio é voando pra tudo que foi lado, cara. Se eu volto lá, se eu não volto, se eu volto, se eu não volto. Toma. Eita, até roubei a... Derrubei a gazelinha. Agora, toma, leão. Eita, nois. Olha que doideira ali, os bichos brigando. Toma, leão. Vou descontar aqui do búfalo, cara. Toma, toma. Você não pode pegar aqui. Você me pegou, já era. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eita, corre. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Levantou, tem que ser correndo. Tem que passar assim no... Sui, foi. Mais uma. Pei. Quase, ele me acertou. Vou dando uma leia nele, que legal, ó. Toma. Toma, leão. Meio. Mais uma, mais uma. Toma. Acertei. Se não pode ser de garrar, que ser de garrar já era, cara. Toma. Corre, 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 corre. Vira, vira, vira. Ataca. Crocodilo, cara. Crocodilo, eu já aprendi que não podemos mexer com o crocodilo. Tá, nós vamos subir, vamos subir, vamos cair fora. Aí, olha aqui, ele tá mais seguro já. Então, galera, essa é a gameplay de Weird Savannah vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você quer mais gameplay de Weird Savannah, deixe seu gostei. Comente aí o que você achou. Se você quer mais, comenta aí embaixo. Quero mais gameplay de Weird Savannah. E você que não é inscrito, gosta... Eita, chegando agora do canal. Opa, buguei. Gosto de demais. Gosto de dinossauro. Aqui é o canal certo pra você. Então, já vá se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Pra ficar por dentro de todos os vídeos. Então, falou, até as próximas e... Whê! Vamos lá. Vamos lá.